E quem acabou de comprar um veículo zero quilômetro tem agora uma nova facilidade aqui no Paraná. O primeiro emplacamento pode ser feito de forma totalmente digital. Mais comodidade. A solicitação do primeiro emplacamento pode ser feita pelo site do Departamento de Trânsito do Paraná, o DETRAN, ou pelo smartphone em pouco tempo, sem sair de casa. Ele vai, através do aplicativo, entrando de forma logada, ele vai sendo direcionado às fases, é muito simples, é muito fácil e muito rápido. Nós estamos conseguindo fazer o primeiro emplacamento em até 15 minutos, foi o caso mais rápido, mas a nossa meta é atingir aqui em até uma hora. E ele recebe o documento digital do veículo e também autorização para ir ao estampador e confeccionar a placa. Só nos primeiros quatro meses do ano foram feitos pelo órgão 112 mil novos emplacamentos. A alternativa facilita a emissão dos documentos e a autorização para a estampagem de placas de um veículo novo. Basta preencher os campos com informações como a nota fiscal e documentos de identificação. O passo a passo no sistema desenvolvido pela Celepar é intuitivo e pretende agilizar 81,2% dos pedidos de emplacamentos feitos pelo DETRAN. A novidade de todo esse processo é que conseguimos com isso eliminar a vistoria desses veículos zero quilômetro, não são todos, os veículos pesados ainda permanecem com o modelo anterior, caminhões, ônibus, carretinhas, mas os demais veículos conseguem fazer isso de forma muito simplificada, rápido. A medida pioneira no país traz também economia de 17% para quem precisa do serviço. Esses veículos não precisam mais de vistoria, a vistoria custava R$ 52,00, em torno de 17%. Se o veículo for financiado, esse percentual pode mudar. E a questão de tempo é a pessoa decidir a hora que ela quer fazer o emplacamento. Ela pode fazer a qualquer horário do dia, da noite, da sua casa, do seu escritório. E é sempre importante a gente lembrar que o DETRAN mantém o serviço presencial. Tem algumas pessoas que preferem fazer presencialmente ou preferem fazer com o seu despachante de confiança. Esse processo todo é facilitado para o despachante também. A nossa ideia é entregar o primeiro emplacamento de forma rápida, segura e bastante acessível às pessoas. Todos os detalhes sobre o emplacamento digital você encontra no site detran.pr.gov.br.